E aí pessoal, beleza? Aqui é Ricardo Ocada na área, fazendo o último videozinho aí do ano, último vlog, vlog amador. Mas isso aqui é só para eu ter como recordação, ou para vocês que querem matar a saudade das ruas do Japão aí, né? Que não se importa com o tipo de vídeo e tal, com a qualidade, né? E é isso aí. Hoje eu estou fazendo um vlogzinho, vou estar indo almoçar num sukiá ou num lameação, não sei ainda, depende da fila. É isso aí. Vai acompanhando o canal aí. E é nóis. Beleza? Ah, se você não é inscrito aí, se inscreva aí. Curte, compartilha, para estar ajudando o meu canal. Beleza? E é nóis. Vamos que vamos. E é nóis. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabei de sair do supermercado. Fui lá comprar algumas coisinhas. E é isso. Agora eu tô voltando pra casa. Então, vou encerrar o vídeo aqui. Se você gostou do vídeo até aqui, curte, compartilha. Se você é novo no canal, se inscreva pra tá ajudando o canal aí. Ativa o sininho pra tá recebendo notificações. E é isso aí. Um feliz ano novo para todos. Com muita saúde, sucesso, paz, felicidade. E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né?